Representante do Ministério Público, inspeciona unidade de internação masculina no tabuleiro do Martins, Batista Filo acompanhou. Vai direto. Vai. Por determinação do Ministério Público, nos últimos 30 dias, 5 agentes foram detidos aqui na unidade de internação masculina do tabuleiro do Martins, acusados de porte ilegal de arma. O mesmo Ministério Público que, nesta quinta-feira, realizou mais uma visita à instituição. As inspeções passaram a ser rotineiras e têm objetivos definidos. Checar as condições das instalações e se os menores estão tendo seus direitos assegurados à dignidade da pessoa humana. Em relação aos agentes que também estão sofrendo alguns problemas para exercer a sua condição de trabalho, o senhor tem conhecimento disso também? Isso. Eu vou, inclusive, recomendar que isso chegue para mim por escrito. Porque chega muita informação extraoficial e as informações extraoficiais não vão ser consideradas. Eu preciso que isso seja circunstanciado por escrito para a gente poder tomar as providências também judiciais, formais e por escrito, naturalmente.